Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor, seja bota fanático! Aciona o Alex no meio de campo, o passo é feito para o Wesley. O Giovani passou ali pela ponta direita. Passou pela marcação do primeiro. Vai tentar de perna esquerda o chute e o gol! Gol! É do Pantera! Giovani! O estreante Giovani chamou a responsabilidade. E de perna esquerda, ele marca o primeiro do fogão. Giovani! Passou pela marcação do Túlio. Fez o passo por ali. Olha o Luiz Henrique na cara do gol na trave! A sobra ainda é do Botafogo. Tentou um chute por ali. Gustavo! Gol! Do Botafogo! Ergue o braço! O árbitro, Eleandro Pedro da Silva. Final de jogo no estádio municipal, Bruno Lazzarini. E nós vamos para a decisão por pênalti. De pé na direita, é o primeiro pênalti. William na bola. Vai em ritmo lento, de pé direito, William! Gol do Botafogo! Eric na bola. De pé direito também. O Tales bate as luvas. A torcida está com o Botafogo nosso, com o tricolor. Eric na bola para o Tales! Na marca da grande área. Carlos, de pé direito. Vai para a bola. Capricha, Carlos. De pé direito. Mandou! Para fora! Vai para a cobrança. Tales focado. É para a bola. É o capitão. Emerson, camisa 4. Com a mão na cintura. Vai partir para a bola o artilheiro da Copa São Paulo. Isaac. Fé no pé. De pé direito bateu. Gol do Fogão! Toma mais distância. E vai para a bola, Tales. Quem sabe agora? Goleirão do Pantera. Vinícius, de pé direito, na trave! No travessão! Alex, com pouca distância. Pé esquerdo na bola. E o gol! Gol do tricolor! É Johnson na bola. Lá da meia lua. Tomou a distância. Partiu para a bola. Johnson bateu! Sem chance para o Tales, hein? Tales, pé direito na bola. Partiu para o gol! Gustavo, de pé na esquerda. Partiu para a bola. Sem muita velocidade. É com você, Tales! No gol! Com o zagueiro, Caio Juan. Toma bastante distância. Vai pintar um chute forte agora. Caio Juan para a bola. De pé direito. Chutou para o gol! Gol do fogão! Luiz Henrique na bola. Pode ser o Botafogo agora classificado! Acertou o canto, Tales. Pouca distância. Túlio, foi para a bola. Pé direito! Ai, meu Deus do céu! No meio do gol! O Saulo tocou na bola! Tiuri na bola. De pé esquerdo. Olha a cobrança. Bateu! É gol do... É Lineker contra Saulo. É de pé na direita. Abrindo mais uma cela alternada. Lineker de pé direito. E o gol! Essa vai em Araras, hein? D'Erson. Vai em Araras para a gente ir embora feliz. D'Erson, pé na direita. É o volante do time carioca! É gol de novo. É João Neto. É o zagueiro do Botafogo. De pé direito. Foi para a bola! Com estilo! Bateu bem demais agora o João Neto. É gol do Botafogo! É Rafael de pé na esquerda. Tales no centro do gol. Rafael foi para a cobrança! E o gol! Com pouca distância. Mike. Foi para a bola. Devagar. Bateu! Que golaço! No ângulo. Sem chances para o Saulo. Baiano na bola. Eu acredito em você, Tales. Pega essa, Tales! Pegou! O tricolor está nas oitavas de final da Copa São Paulo! O São Paulo! Tales pega o pênalti! Grande defesa do goleiro do Pantera! Comemore torcedor do tricolor! O Botafogo, depois de dez anos, está de volta às oitavas de final da Copa São Paulo! A equipe se comportou bem, soube marcar o adversário muito qualificado. É um time que tem várias alterações de jogada, movimentações à frente. É um time que joga com um volante, cinco jogadores de penetrações, de mobilidade, difícil de ser marcado. E num momento bom no segundo tempo, na minha ótica, foi falta no Alex, ele deixou a jogada a seguir e acabamos tomando o gol de empate. Aí procuramos segurar até o final. É lógico que tivemos uma outra chance com o Isaac, a bola passou, se ele coloca a barriga a gente faria o gol. Tomamos um sufoco também ali, tiveram umas duas ou três oportunidades de gol de adversário também. Quando acabou 0x0, fomos para os pênaltis, aí foi coração. Então, foi muita emoção, os jogadores foram muito frios, tiveram a qualidade para fazer. E felizmente, no último, o Tales teve a qualidade para pegar. Então, está todo mundo de parabéns. Só que agora já levanta a cabeça, já é passado, tendo que pensar em algo mais à frente, que já temos uma próxima batalha aí à frente, com certeza, muito mais difícil que essa. Antes de falar sobre os pênaltis em si, ainda sobre o jogo. O Botafogo conseguiu fazer o gol bem cedo, né? Depois a gente percebeu o time se fechando, apostando em contra-ataque. Você gostou da postura da equipe, o próprio jogo do Botafogo em si, durante os 90 minutos? Olha, Luiz, a nossa proposta de jogo vem sendo essa dentro da competição. Há já vista o nosso tempo de preparação, foi curto, perto das outras equipes, que já vinham jogando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Juniores, e nós não tivemos essa situação. E nós estamos arrumando a equipe dentro da competição. Eles estão começando a ganhar ritmo agora, né? Então, há esse passinho para trás natural dos atletas. Não que nós recuamos tanto. Lógico que a gente marca na linha 2, mas estava um pouquinho mais atrás, onde o adversário vinha e conseguia jogar dentro do nosso campo, criando algumas situações de gol. Mas, felizmente, não aconteceu. O empate levou para os pênaltis e fomos felizes. Bom, o time saiu na frente, acabou tomando empate no segundo tempo e foi para essa decisão emocionante nos pênaltis. Em algum momento você chegou a temer pela classificação ou a confiança foi total? Olha, é lógico que você fica meio cismado, você fica... Mas a confiança prevalece, né? Você confia nos seus atletas, todos que bateram a gente confia. Então, eles foram felizes. Então, estão de parabéns. A emoção foi muito forte, mas agora a classificação deixa a gente bem mais tranquilo, bem mais aliviado. Coração, a temperatura já está baixando. Para a gente chegar agora, dar uma descansada no hotel e já pensar no próximo jogo. Bom, você falava sempre desde o começo que... O primeiro plano só se falava em classificar o time. Fazia muitos anos que o Botafogo não passava para a segunda fase. Já chegou, está entre os 16 melhores da Copa São Paulo. Estão nas oitavas de final da Copa São Paulo. O que esperar mais desse Botafogo agora? Olha, vem sendo surpreendente. Espero que continue surpreendendo, né? Manter esse espírito dos jogadores, esse espírito guerreiro, essa vontade que eles estão aplicando dentro de campo, que o resultado vai vir. Então, eles estão de parabéns. Então, que a gente no próximo jogo possa manter essa vontade. Todo mundo querendo vencer, todo mundo com brilho nos olhos. Isso está sendo muito satisfatório. Então, os resultados estão aparecendo. É, felicidade muito grande do nosso grupo. A gente batalhou bastante com o pouco tempo de preparação que a gente teve. A gente vem muito focado, unido, para essa Copa São Paulo. A união do nosso grupo é muito forte. E já nos pênaltis, eu contei uma coisa que eu contei para o Gustavo antes. Eu tinha sonhado quando a gente passou e tinha pegado o Botafogo. Eu sonhei uma noite antes do jogo, que eu ia pegar um pênalti no jogo. E isso acabou se realizando, né? E agradecer a Deus, principalmente. Ele é capaz de tudo. E quanto um pouquinho mais desse sonho, você pegou o pênalti e foi igualzinho no sonho? Foi diferente? Como é que foi? A sonha a gente não lembra muita coisa, mas ter pegado o pênalti é muito bom. E a gente agradece a Deus, que é Ele que faz essas coisas com a gente. Otário, você sente que isso também pode ser até uma premiação pelo seu esforço? Porque a gente vê que o Otávio vinha trabalhando como titular, ele teve a infelicidade da contusão dele, e você se tornou titular após a contusão dele, né? Foi também um prêmio pelo seu esforço, pelo seu trabalho, por tudo também que você vinha fazendo no Botafogo nos últimos anos? Eu, o Otávio, o Felipe, vem treinando muito forte. Eu vim de um Paulista sub-17 muito bom, subi para o profissional como terceiro goleiro, e ele machucando não foi muito bom para o grupo, né? É uma pessoa muito boa, a gente gosta muito dele. Mas a gente agradece a Deus, que se não for Deus, aconteceu isso por ele, porque Deus quis. E tem que agarrar a oportunidade com todas as mãos. Agora, como eu perguntei para o Rodrigo também, né? A meta, o discurso antes era passar para a segunda fase. Hoje o Botafogo já está entre os 16 melhores. O que vocês querem mais da competição? A gente sempre pensa no título primeiro, né? Mas tem que ir de passo a passo, pensando a cada jogo, para não dar errado nada e sair perfeito.